Oi gente, é Evelyn Rodrigues aqui direto de Las Vegas. Estou ao lado da Natália Silva, que vai enfrentar a Vitória Leonardo pelo Peso Mosca neste sábado. Como é que você está? Quase que ela não chega, gente. Ah, as histórias, né gente? Pegar avião junto com a Evelyn, você pode saber que vai atrasar. Minha mala ficou para trás, nunca aconteceu isso. Mas é porque ela conversando comigo no Instagram, perguntou que dia eu chegava, se eu tinha uma história legal para contar. Aí eu falei assim, não tenho, ela falou assim, ah, porque eu tenho várias coisas que acontecem comigo, os perrengues no avião, aconteceu comigo, né? Chegou o mesmo voo que eu, tadinha, tá vendo? Tinha que ter alertado ela para não pegar o mesmo voo, mas chegou, né Natália, tirando isso? Graças a Deus, foi ótimo, foi um prazer te conhecer lá pessoalmente, tirando a parte dos atrasos, mas foi tudo incrível. Faz parte, né, agora? Cortando o peso, né, estava no voo, deu tudo certo, como é que está aí o peso? Tá, a gente está fazendo um trabalho incrível, estou bem tranquila, agora só chegam os quilinhos finais que precisa, mas está tudo certo. Agora, curioso é que ela estava me contando que essa luta contra a Vitória e o Leonardo já tinha sido casada algumas vezes, né? Essa é a terceira vez que essa luta é casada, na primeira vez eu quebrei o braço, fiquei de fora, na segunda vez aconteceu alguma coisa com ela que ela não pôde lutar, e agora, a terceira vez, a luta vai sair em nome de Jesus. Falando do estilo dela para você, Natália, como é que você vê, assim, o estilo dela dentro do octógono, que você tem que tomar cuidado? Olha, a Vitória, ela é uma atleta que tem muito coração, ela luta com muita vontade, ela é uma atleta muito forte e ela tem muita raça, então eu acho que ela tem técnica também, tem qualidades técnicas, então eu vejo ela como uma atleta difícil e eu vou estar o tempo todo atenta na luta, porque na luta você precisa estar 100% focada ali para conseguir dar o seu melhor e sobressair em qualquer situação difícil que tiver. O que você ainda não conseguiu mostrar dentro do octógono que você gostaria de mostrar nessa luta? Tudo, acho que cada luta é uma novidade, eu acho que o que eu quero apresentar nessa luta é coisa que eu ainda não apresentei, então tudo que eu quero mostrar é coisa nova, eu quero ser uma Natália diferente em cada combate, porque eu acho que é isso que empolga as pessoas, e eu gosto de lutar empolgando as pessoas, eu gosto de que as pessoas sintam a emoção, o que eu gostaria de sentir é assistir numa luta. Eu estava lendo um artigo que está no ar no UFC.com aqui nos Estados Unidos, em inglês, que eles falam dos prospects, das pessoas que eles acreditam que vão ser estrelas no UFC, seu nome está lá, sabia? Ai, que legal, eu fico muito feliz de saber disso, porque isso é reconhecimento, né? As pessoas reconhecerem todo um trabalho, é claro que isso não traz vaidade nenhuma para mim, porque eu sei que o importante é eu continuar fazendo o que eu tenho feito, que é treinar e me dedicar aos treinos, e me apresentar de uma forma boa, e de uma forma que as pessoas queiram assistir, né? Agora, falando assim da luta, eu sei que você não pode falar de estratégia para a gente, né? Porque está antes da luta, mas falando de lá dentro, assim, o que a Natália vai trazer para essa luta que a Vitória não vai conseguir lidar? O meu coração, com certeza. Eu estou indo para lutar com todo o meu coração, eu sei o quanto foi difícil eu chegar até aqui, eu respeito muito a Vitória, eu sei que ela passou por momentos muito difíceis, assim como eu, ela quebrou duas vezes o braço, eu também quebrei duas vezes o braço, e então vocês podem esperar uma Natália que vai lutar com todo o coração. Eu sempre falo isso, eu acho que esse é o meu diferencial, a minha vontade de vencer é maior que tudo, então com certeza podem esperar um coração gigante nessa luta. Natália que treina, né, na mesma academia do Paulo Borrachinha, está aqui o Borracha também que está no seu corner, né? Como é que foram os treinos lá? Difícils, nível assim, hard, foi muito difícil, o mestre Carlos Borracha, ele pega muito no pé, assim, para os treinos serem muito difíceis, porque se acontecer na luta uma situação difícil, porque está todo mundo treinando, então a gente tem que reconhecer o nível de cada atleta, então se acontecer na luta uma situação difícil, eu estar preparada para isso, então no treino ele procura sempre estar fazendo com que a gente passe pelas piores situações possíveis, então eu acho que isso é uma coisa que me fortalece cada vez mais, cada treino, cada treino é como se fosse uma luta, né, se você se prepara para isso. Bem, sendo bem neste sábado, se aproxima do Top 15? Ah, não sei, isso vai depender do UFC, eu falei isso outra vez na entrevista, eu não estou preocupada, porque eu sou uma atleta nova, eu tenho 26 anos, eu tenho muita experiência para pegar aqui no UFC, eu estou feliz de estar aqui, eu quero trabalhar, eu quero lutar, e ser feliz fazendo isso, isso que importa. Essa questão de, ai, quanto tempo eu vou chegar no Top 15, quanto tempo eu vou me credenciar para disputar o título, isso depende mais deles do que de mim, eu só preciso fazer meu trabalho. Palpite para a luta principal entre Mackenzie, Dani e Angela Hill? Olha, eu sou suspeita para falar, porque a minha torcida é da Mackenzie, eu tive a oportunidade de conhecê-la no UFC Hill, é uma pessoa, assim, de um coração imenso, muito humilde, então, o meu palpite é a vitória dela, o meu palpite, a minha torcida, todo o meu coração e toda a minha energia vai estar pela vitória dela. Aproveita então, Natália, manda um recado para o Brasil, chama todo mundo para assistir sua luta no UFC Fight Pés neste sábado. Fala, galera do Brasil, eu conto com a torcida de todos vocês, eu vou lutar no próximo sábado, dia 20, eu treinei muito para esse momento, quero dar o meu melhor por todos vocês, que eu sei que a torcida brasileira está sempre mandando energia positiva para mim, e é isso, não perca a minha luta, a minha segunda é do card, se liga no UFC Fight Pés. Muito obrigada e boa sorte. Obrigada, beijos. 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 beijos.